Ei! Levanta ele aí! Caramba! Caraca, olha o tamanho do anão! É bom! Gente, eu tô no meu réu, tchau! Música 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 Cinco partos! Cinco partos! Quatro! Cinco, o Thiago foi embora com o meu pipa! Os partos, você dali é a turma da xepa? Não, não, é o alter! Olha o 3 metros aí, subindo aí, olha! Olha isso, meu Deus do céu! Aí, Camilo, vai olhando mesmo! Pega a minha raviola, pra você ver como é bom! Olha o outro puxando em você, Camilo! Vixe, aí em cima! Caraca, dois, né? Embaixo, tá subindo lá! Música 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 3 metros, nossa! Pô, solta o tamanho do bagulho, caralho! Mano! Olha isso, mano! Esse negócio indo embora aí é uma barca, vai levando todo mundo! Olha isso, mano! Música 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 Ah, não é pra estar trabalhando, cara, não é pra dar problema Isso aí cai em uma casa a foda light, velho Hã? Escroquilo, velho Eu tô com muito, rapaz É 3 metros, rapaz Não, eu tô jogando a manhã, rapaz 3 metros, Fipa, ó Olha esse aqui É isso, ó Viu? 3 metros, Fipa Ué, 3 metros, né, wé? Ah, não? Não Mano, 2 2 Tá com o que ali, mano? Olha, esses aqui, ó É com... Esse daqui é pra você pra mim, cara Ah, olha A hora É que tudo vem dando pra nada Você vai de presente Joga uma cheva já, tio? Eu vou te falar que eu presebo Thiago se queres me vozes, não precisa então É uma cheva, joga É só de 2,5, cara É só de 2,5, cara Deu uma cheva, joga Vão te matin É só de 3,5, né? Eu vou te dar a tua, tô É só de 3,5, né? É só de 4,5, né? É só de 3,5, né? É só de 4,5, né? É só de 4,5 É só de 4,5, né? É só de 4,5, né? Rapaziada da UPP Olha essa nave de 2 metros Tamanho da nave de 2 metros Você é louco E ai cara E ai firmeza mano E ai firmeza mano Esse aqui do terminal ta começando a mexer Rapaziada ta encostando Eu vou levantar uma nave lá embaixo Eu vou levantar uma nave E ai Ganguei A parte de baixo E ai Jaguar Enquanto de baixo O quanto de baixo A parte de baixo A parte de baixo Vamos lá. Qual é o seu canal, Lafa? É Kleber Marolles. A gente acabou de fazer um sorteio grande aí. É mesmo? Só nada. Tinha patang, tinha tukau, tinha tudo. Vou fazer uma ripa com o Pipa da Fênix. Tem uns pipa, uns pipa da hora. Pipa da Fênix, aquele que é do gato. É um que tá a fé. Vocês são do quê? Turma da Xepa. Você é da Turma da Xepa? É, aqui ó. Turma da Xepa, tá fazendo com a laranja lá. Não é daqui do terminal mesmo. Ah, vocês daqui do terminal mesmo? É daqui mesmo, é Turma da Xepa. É nóis. E a gente mesmo que fez esses eventos aqui dos Pipa, que começou mesmo a fazer esse evento aqui, foi a gente mano. Ah é? Vocês começaram? É nóis, mano. 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 É nóis. É nóis. Nossa, cortou na mão, véi. É nóis, mano. E aí, mano? E aí? Não deu nem pra correr, hein? Caraca, mano. Você é louco? E aquilo, mano? Que que é aquilo lá que o cara fez, mano? O cara morreu e puxou a bebida, mano. Pô, que sacanagem, véi. É nóis. É nóis. Ô, moleque caiada do caramba, véi. Aí é atiração de verdade. É, mano. 5 metros de linha. De trás. Trás não, véi. Vai, vai de trás. Vai lá, vai aí. A gente vai lá. É de trás, véi. Vai de trás, véi. like esse cabelo Olha só a cada Baeza pra bater. Um, dois, dois. Não vai ligar mais um. Ah, a gente tem 30 potes. A gente tem 30 potes. 70 potes. Quero deixar eles. Amor, fica muito louco. Olha, olha o meu. Olha, olha o meu. Abre logo, velho. Abre a linha, galera. Nossa, se cair em cima de um caminhão vai fazer um furo agora. Nossa, corta aí. Bicho de maria. Olha, corta o meu. Vai ele, vai ele. Eita, porra. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Vai, vai, acorda. Vai, vai, acorda. Parabéns, toma. Vamos lá. Olha, ele coitou. Vai, acorda lá. Vai, acorda lá. Vai, acorda aí. 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 Tá, pronto. Agora sim! E aí E aí E aí O que é que você não caiu, eu não caiu O que é que você não caiu? 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 O que é que você não caiu?